Oiê! Olá, Zine! Hello! Hoje o papo é sério, tá? É sério. Quando não é? Quando não é? Quando não é? E olha só, pra vocês que pensam que a gente não lê os comentários, a gente lê sim! Inclusive, o assunto de hoje é um pedido da magia da Bebé! E o que ela, ele, Elu pediu? Pediu pra gente falar sobre conflitos. Olha a vinheta! Pergunta do dia. Conflito é uma coisa boa ou não? Tantantantantantã! Tudo depende, né? A gente tem vários tipos de conflitos. Conflito profissional, conflito familiar, amoroso, conflito interno. Esse é babado. Esse é babado. Esse é o mais difícil, eu acho. É aquela briga entre a razão e a emoção. Entre razões e emoções, a saída é o quê? É fazer valer a pena. Então, é isso. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Entendeu? O pessoal de casa deve estar pensando, gente, elas estão loucas. Como assim? Conflito é uma coisa ruim. Depende mesmo do ponto de vista. Depende. Porque o conflito é algo que, quando você começa a resolver os seus conflitos internos, você começa a amadurecer. Muito. Você começa a crescer. A gente, às vezes, por exemplo, um dos meus conflitos, muito, foi um conflito religioso. Porque a gente, na infância, cresce com uma determinada doutrina, com um determinado pensamento. E chega uma hora na nossa vida que aquele pensamento já não faz mais parte, já não combina mais com a gente. E é uma dificuldade a gente mudar. E a gente precisa estar aberto, realmente, pras mudanças, porque a gente tá mudando o tempo inteiro. Então, é dar lugar pra isso, ver coisas novas que você se identifica, né? Com o que parece mais com você. Exato. E olhar pra dentro mesmo, assim, né? Na verdade, óbvio, o conflito que a gente tá falando aqui também não é aquele conflito, tipo... Mas são conflitos. Conflitos. Seja um conflito maior, um conflito menor. É, isso é verdade. Posso te perguntar uma coisa? Fala. Você teve um conflito em relação à sua sexualidade? Cara, com a minha sexualidade, eu acho que eu não tive muito conflito porque eu tava muito bem. Resolvida. Mas uma coisa que eu tive muito conflito é... Quem me segue há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não me depilo. Aqui na minha axila. Que eu não gosto. Porque eu tenho alergia, a minha pele não reage bem. Eu já tentei de vários tipos de depilação de bem. Diversos métodos. E minha pele não se acostuma. Minha axila é muito, muito sensível. Uma vez eu depilei com cera quente, eu passei uns três dias assim. Foi muito engraçado. E quando eu era criança, minha mãe tava até contando essa história. Que um dia eu cheguei com a perna toda roxa, assim, que eu era toda tabanada, né? Com a perna toda roxa, assim. E ela falou assim, feri essa perna. E eu falei... Eu tinha oito anos. Ela falou, feri essa perna aí. E eu falei, eu sei, eu tenho que depilar. Meu sonho era me depilar. Eu passei anos esperando o dia que eu ia me depilar. E eu cresci e fui percebendo que minha pele não se adequa muito aos matos que a gente conhece. É claro que pro meu trabalho isso é uma coisa que, dependendo da personagem, etc. Da demanda. E isso é algo que eu faço sem problema nenhum. Nossa, amiga. Seu exemplo é perfeito pra isso que eu tava falando. Porque é isso. Quando você era criança, você tinha um pensamento. Mas quando você cresceu, aquilo já não combinava mais com você. E você acolheu isso. Você entendeu, né? E teve um período que eu achei que, pra eu não ser depilada, eu tinha que ter um estilo diferente do meu estilo. Porque eu sou muito patricinha. Sou muito patricinha. E eu achava que, se eu não me depilasse mais, eu não podia mais, tipo, agir de mesma forma que eu agia. Vestir o que eu quisesse. Eu tinha que agir de uma outra forma, sabe? Eu tinha que ser mais, uh, good vibes. E nada com as suas good vibes, tá? Você pode ser good vibes, good vibes é muito legal. Mas não é meu rolê. Não combina com quem eu sou. Então, até eu chegar no ponto que eu tô hoje, de tipo, me sentir confortável. Tanto com a depilação, tanto com a não depilação. E com vestir o que eu quero ser, o que eu quiser, foi um bom... Falaram vários conflitos, né? Vários conflitos. Conflito interno tem muito a ver com autoconhecimento. Exatamente. Né? Você se conhecer, você se permitir e tudo mais. Adorei seu exemplo. Ai, obrigada. Adorei. Eu também adorei. Eu fiquei até... Falei, gente, continua falando. Legal. Foi um exemplo legal, você. Eu tô tentando pensar aqui qual foi o maior conflito, assim. Acho que o meu foi em questão de carreira. É? É, tipo... Teve... Óbvio, eu era muito nova, mas eu comecei com uns 5, 6 anos. Sempre gostei. Sempre, tipo... Falava, ai, hoje tem teste pra eu fazer? Tem. E aí, com uns 11, 12, eu entrei em conflito. Tipo, eu falei, eu não quero mais. Eu acho que não é isso que eu quero pra mim. Não nasci pra isso. Diz que com 12 anos ela já tava com conflito profissional. Não, não. Não, não. Tô chocada. Trabalhadora na labuta. Tô me sentindo a Lara e Manoela. Perfeita. Mas a gente começou muito cedo, realmente. É. E aí, eu ficava, tipo... Bom, agora é uma fase que eu preciso pensar se realmente... Porque... Não, 12... Não... É. Foi um pouquinho antes de eu entrar no ensino médio. Então, tipo, eu sabia que se eu escolhesse realmente estudar e... Eu precisaria mudar minhas coisas, mudar minha rotina. E... É. Aí, tipo, por exemplo, eu virei e falei assim... Eu não quero mais. Me tira de todas as agências. Falei pro meu pai e pro minha mãe. Eu vou ser arquiteta. Gente! Do nada. Quero construir. Amiga, como assim? E aí, foi um conflito de, tipo, passar esse período. Realmente as coisas acontecerem. É... E... Na minha cabeça, como ser influenciadora é uma coisa muito nova... Se você me perguntasse, tipo... Quando eu comecei na internet, falaram... Falavam assim... Ai, qual que é o seu maior sonho? Ser atriz. E aí, tanto... Mas quando eu vim fazer o papel, eu também entrei em conflito. Quando eu fui fazer o teste da Brenda, eu falei... Caramba, eu já tô tão bem onde eu cheguei. Já tô tão feliz. Será que é isso? Uhum. E aí, tipo, vão rolando esses conflitos internos, assim... Sim. Sabe? De você parar mesmo, analisar e... Caramba, mas... Isso aqui vai mudar a minha vida. É uma coisa radical isso aqui. É. E hoje, se eu não tivesse resolvido esse conflito, talvez eu ficaria... E se? E se? E se? E se? O e se é o que mata, né? Total. Não mata ninguém. Mas é que, tipo assim, o e se é uma coisa que provoca mais conflito. Porque é quando você não resolve. Isso. Né? É quando você não toma uma decisão que... Talvez não fosse a decisão que você realmente quisesse tomar, sabe? Uhum. É difícil quando a gente se prende por conta de um conflito. Relacionamento, seja ele qual for, gera conflito, né? Amém. A gente convive com os nossos pais, com os nossos irmãos, amigos que a gente ama de paixão, mas em algum momento vai ter conflito. E outra, é muito... É bom a gente ter opiniões diferentes. É bom a gente entrar em conflito. Isso enriquece tanto a gente quanto a outra pessoa que tá em conflito com a gente. A gente precisa ter outras versões, outras visões das coisas, né? Sim. É por isso que é tão importante, por exemplo, escutar o outro. Amém. A comunicação é a melhor forma de resolver um conflito com as pessoas, né? É conversando com calma, respirando, não vomitando todas as coisas, não xingando, porque isso vai piorar dez vezes mais. E você pode acabar magoando uma pessoa super importante da sua vida, uma pessoa especial, que não é aquela intenção. E é louco isso, né? Tipo, porque às vezes tem conflitos internos que a gente nem percebe, porque eles estão tão instaurados, né? Tão arraizados ali, né? É difícil da gente perceber. E aí a terapia é o melhor lugar pra você ir conversando e a terapeuta, que é uma profissional, ela vai te puxando, trazendo. Mas eu acho que conflito, principalmente em relações, é uma coisa muito positiva. É... Eu namoro... Depende, né? Amiga, não sei, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre evitou conflito. Evitei conflito ao máximo a minha vida inteira. E agora eu tô nesse processo, por conta da minha terapia, de começar a entrar em conflito, de dizer o que eu penso, de falar o que eu quero, de... sabe? E quanto mais eu sou sincera com o que eu penso, é claro que sempre respeitando a outra pessoa e tentando fazer isso e de não evitar sentimentos, assim, pensar e fazer com calma, né? Falar com calma. As minhas relações foram daqui pra cá, sabe? Porque as pessoas agora também estão tendo a chance de conhecer o que eu penso de verdade, o que eu sou de verdade. É, porque você tá se conhecendo também. Uma das maneiras importantes de resolver o conflito é dizer... Obrigada. Imagina. É aprender a dizer não. Exatamente. É maravilhoso. Uma das maneiras de você resolver conflito é dizer não. É? É se colocar... Uhum. Uhum. Será que a gente já vai pro jogo de damas? Vamos pro jogo de damas? Vamos pro jogo de damas, vai. Deixa eu dar um joguinho. No nosso jogo de damas hoje, a gente vai pegar umas frases aqui, que são conflitos, e também vai falar como resolvê-los. São chiquinhas, né? Conflito familiar. Ui. Como resolver o conflito familiar? Respeitar a individualidade de cada familiar e mostra que as partes não são inimigas. Cara, total, é isso. Família sempre vai ter conflito. Sempre, né? São pessoas diferentes. É, completamente. Exatamente. E é importante também encontrar pontos em comum. Sim. Sim. Né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de... Eu e meus irmãos, a gente é, assim, muito, muito diferente, assim, no sentido de política, no sentido de religião, né? Então, chega um ponto, se a gente conversar muito sobre isso, a gente acaba se batendo ali com respeito, é claro. Sim. Mas, tem coisas também que a gente concorda, tem coisas que a gente gosta de fazer juntos. Eu acho que é muito legal e saudável assistir filme em família, que é um momento agradável. É... Dia de jogos também. É uma coisa muito legal. Eu amo a dia de jogos! Mas não vou falar dia de jogos, traz conflito. Treta! Você roubou! Você não tem pé! A gente, na minha família, é diversão. É muita diversão. A gente adora brincar de mimica. Eu gostei. Na minha casa, a gente faz comida. Comida! Então, mas cozinhar junto, amiga. Cozinhar junto é uma maneira de estar ali, se divertindo. E é tão carinhoso, né? É, é uma forma de afeto mesmo. Dica sobre conflito escolar. Combinados de convivência entre os próprios alunos e coloque-se no lugar do outro. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender quando a gente faz combinados de convivência, é que a gente tem que entender quais são os nossos limites, quais são as nossas necessidades e o que a gente pode fazer pelo grupo. Porque se a gente não se conhece, se a gente topa uma coisa que a gente acha que é o certo, que todo mundo acha que é certo, acaba que a gente se compromete com algo que a gente não vai conseguir, talvez, exercer. É claro que tem coisas que, tipo assim, ah, não bata no seu coleguinha. Isso a gente não pode fazer, né? A gente tem violência na vida da hora. Mas, é... É muito importante ter regras. Dicas sobre conflito amoroso. Não traga à tona conflitos passados. Isso é muito importante. É... Trazer à tona coisas que a gente viveu com uma outra pessoa, traumas com uma outra pessoa. É... Conflitos, de fato, com uma outra pessoa. Porque... A pessoa não tem nada a ver com isso. É, e aí entra aquele lugar da terapia que a gente falou. Porque, às vezes, você traz algo do passado, não é porque você quer trazer, mas é porque você ainda não resolveu aquele assunto. É, um acordo... Desculpa. Imagina. Um acordo que eu tenho com a minha namorada, na verdade, e que a gente teve desde o início, foi quando a gente começou a conversar, a ficar, a gente, tipo, já meio que esclareceu uma pra outra quais eram os nossos traumas. E a gente passou... A nossa parte inicial do nosso relacionamento, é... As duas... As duas são muito traumatizadas, todas cagadas da cabeça. Uh! E a gente, às vezes, começava a entrar em umas discussões que a gente tava reagindo ao nosso passado. Só que uma com a outra. Uhum. E, embora a gente entendesse que a gente tava fazendo isso, até o momento que a gente conseguiu parar e entender, levou um tempo, assim. E eu acho que essa comunicação do esses são meus traumas, ou essas são minhas questões, essas são minhas inseguranças, é com isso que eu tenho dificuldade, é com isso que eu tenho facilidade, é um dos motivos da gente se dar bem, de tudo dar certo, assim. Uhum. Outro não sabe o que a gente pensa, não sabe o que a gente viveu. Então, na comunicação, a gente consegue resolver esses conflitos. Comunicação e a pessoa saber escutar também, né? Uhum. Eu acho muito importante isso. Não adianta nada. Às vezes você pode conversar, só que a pessoa não quer resolver. Ela não quer nem ouvir. É compreensão. É, tipo, ela realmente sentar te ouvir e você, e vice-versa, e essa parceria, enfim. Olha que o papo hoje foi sério, hein? Foi muito bom. Mas agora chegou o lugar de quê? O lugar de rainha. E nossa rainha de hoje é ela, Ana Freud. Pensou naquele psicanalista famoso? Pois é, a filha dele. É isso aí. Olha só, a Ana, ela queria seguir os passos do pai dela e ser médica. Porém, naquela época, não era permitida que as mulheres cursassem faculdade de medicina. Inaceitável, né, gente? Inaceitável. Porém, como uma mulher revolucionária, ela fez pedagogia. E conta pra gente, beldade. Bom, gente, ela mudou a história do que a gente chama hoje de saúde mental. A gata fez um trabalho inovador na psicanálise infantil. Mata. Não, salva de pau! Salva de pau! Linda! E nós ficamos por aqui. Hoje foi bom o papo, né? Foi, é. Hoje foi bom. Sério? Mas hoje o negócio a gente fechou com chave de ouro. Exatamente. Pois é. E é isso então, né? É. Até a próxima quarta-feira. Um beijo. Quarta-feira que vem tem mais. Comentem o que vocês querem ver aqui. A gente tá vendo, a gente vai trazer pra vocês o que vocês pedirem. Exato. A voz do Pô é a voz de Deus. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.